E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui o André e sejam vindo pra mais um vídeo. E hoje eu tô aqui na minha série de Minecraft. Hoje eu vim falar umas coisas pra vocês aqui. Primeiro, deixa eu arrumar algumas coisas aqui. Guardar esses baldeferos. Guardar uma picareta minha, né, porque eu não preciso de três picareta no bagulhete. Cadê? Firamentas, picaretops. Prontinho, minha picaretops tá ali. É, tá ali. Tá. Seguinte galera, hoje é um dia muito especial. Um dia muito radical. Primeiro eu vou construir um machado. Porque hoje a gente vai pegar madeira. Pegar madeira. Quer dizer, pegar machado. Quer dizer, pegar ferro. Cozupan. É, ferro. Eu. É, ferro. Tá, 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 tá. Depois a gente também vai ter que pegar mais... Bagulho. Mais... Ferro. Vamos lá. Deixa eu ver se o meu inventário tá de boa. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos madeirar Vamos logo, vamos logo, vamos para lá Vamos lá explorar este mundo azul É o planeta Terra, mas tem mais água do que terra Não faz sentido Talvez esta caverna possa ser legal Vou pegar minhas tochas e vou entrar, afinal Vamos ver o que tem por aqui E se tiver ferro é bom, se não tiver é ari Meu Deus do céu, meu Deus do céu Este aqui tinha alguma coisa Aqui não tem nada nem mob para batalhar Achei ferro, achei ferro, achei ferro, sim Vou pegar este ferrinho Pelo amor de sim Pelo amor de sim Aqui mais ferro, aqui mais ferro Por que eu estou pegando com essa rebosa Ouro, eu gosto De ouro Nossa, tem bastante ouro Bom Tá Bom vou pegar, né O que? Como assim? Tem uma ravina? Uau Uma ravina Tá, não estou afim muito de explorar uma ravina agora não Vou pegar este mais ferro aqui, ó Só mais um, mas que bem Já é o suficiente, vamos voltar Tinha que ter levado cama, né Quando a pessoa é burra, a pessoa é burra Hehe Sou retardito Eu vou pegar um pouquinho de carvão Para pegar carvão Qualquer dia eu vou precisar de carvão E eu não vou ter, né Daí eu vou ter que voltar para essa caverna Então Eu vou pegar carvão Comer Ainda bem que eu Achei Algum dos meus antigos itens Agora vamos voltar para casa E vamos pegar uma cama, né Por que? Eu estou com cama Não, não Eu seria Eu não sou Eu não sou inteligente Ainda bem que eu estou do lado Dá até para ver a casa do Nescau Ô galera Quando eu estava lá no último episódio Mostrando as coisas para a Meb Eu vi onde o Nescau estava Ele estava na lava Eu não consegui ver ele Eu vou dar uma olhada lá nele depois Vamos dormir Vamos Chegando Cheguei Abri a porta E matei Nossa Não matei não Oi Meb Cadê a minha cama? Ah, está aqui Tem um ovo Tá, seria muita cagada Se eu conseguisse O que eu tirei da minha mão? Minha cebosa Não tire minha cebosa de mim Também não preciso de outra espada de diamante, né galera Concordar? Não preciso de duas espadas de diamante no inventário Just to find Noi Espada de diamante Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos explorar Este vasto, vasto mundo que eu vou encontrar Eu não sei Minha cama está aqui Então vamos lá Bora, 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 bora lá Sabe o que é o bom de De gravar vídeo? Que daí se eu me perder Pelo menos eu sei a coordenada da minha casa Eu consigo voltar, entendeu? Esse que é o bom de estar gravando sempre Vamos explorar A florestinha, a florestinha Que tem uma ravina Eu tinha que marcar aquela Aquela caverninha, né? Mas é aquela ali Consigo lembrar Comer carne de porco Que? É carne de bor? Ah não, é porco É por causa do meu Nível de XP Que está confundindo Vamos explorar Vamos explorar A floresta está dentro Vamos caminhar O que é aquilo? Ah Olha a ovelhinha Cinzinha Que lugar bonito Vamos ver Olá Isso é muito legal Isso é muito bom Pegar madeira, né? Que foi o que a gente veio fazer aqui E que seria outro bom lugar Para começar a minha série, né? Se eu tivesse visto Vindo para cá Olha aqui Tem bastante madeira Acabar com esse mini machado E o bom é que é da madeira Que é boa, né? Que não é daquela madeira ruim Nem cruzcaredo Pegar bloco Para mim subir no bagulho Barrengo-dengo Jingle bells Jingle bells Acabou os papéis Não faz mais Não faz mais Vamos fazer paz Vamos ver Vamos ver Pegar mais madeira Olha este lugar Este aqui foi o lugar Que eu spawnei Desde o início Este lugar é meio familiar Para mim É muito familiar É meio familiar 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 Eu não consigo explicar De tal jeito que é familiar Familiar É familiar Vamos madeirinha pegar É, agora eu acho que eu estou perdido Pelo mundo afana Um dia é minha casa Tô perdido Acho que é pra lá Acho que se eu não me engano Não é pra lá Tô perdidaço No mundo Não acho que é pra lá mesmo Eu acho que é pra lá Porque tem algumas coisas Meio familiares Pra mim Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui não Aqui é a minha casa Aqui, ó Cadê? Cadê? Minha casa? Cadê? Cadê? Ali, ó Sabia Voltar lá Então por que que foi tudo isso Se eu tava Querendo voltar pra casa Não faz sentido Nada Faz mais sentido Vamos descer aqui E aí, primão do carvan Eu poderia ter Depois eu vou lá E a minha ravinda Tão querida Foi aqui que eu achei meus primeiros? Não, foi aqui meus primeiros diamantes Os primeiros diamantes foram Foram lá na minha mininha mesmo Foram lá na minha mininha Minimininha Minimininha Eu pegando madeira Pessoas me observando pegando madeira Tédio E aí, galera Tem que Fazer os esquemas São os nossos Preparativos Desculpa, galinha Aquele bagulhete Era familiar mesmo Vamos ver quantos que eu tenho Quase um pecão 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 Agora me lembrou Sabe o que? Clash Royale Tinha a peca lá Sei lá como era o nome daquele bicho Peca Pecão Peca Mini Peca Vocês querem que eu traga Clash Royale? Faz tempo, né? Tinha uma época que o jogo virou Que era febre Febre Se também quiserem Eu posso trazer Brawl Stars Que também tem A gente que gosta Se vocês quiserem também Eu trago Eu trago Tudo que vocês pedirem Nossa, essa árvore parece ser bem alta Tão alta que eu nem consegui pegar tudo Ela Não, mano Tipo, esse é o Rino da madeira Que da hora Que da hora Vamos usar blocos Tem que usar blocos Esse bloco Vou também usar esse bloco Aqui, ó Bloco Aqui O negócio é usar bloco Pronto Agora virei um macaco Não Não vou conseguir alcançar Ih, mais bloco Bloco não Aqui mais madeira Eu não vou conseguir alcançar Nem a pulga Nem a pulga da pulga Nem a lactopulga Lactopulga é o O nome do remedinho lá Do remedinho Anticarpato Para cachorro É muita madeira É muita, muita madeira Para uma pessoa só Para uma arvorezinha só Gravidade Árvores do Minecraft Não Tá bom Caí, mas tudo bem Eita senhor Galera Você sabia que os iron golems O golem de neve E o golinho de O golinho O golinho É o golinho Sabia que o golinho de neve E o golinho de O ferro Não tomam dano de queda Pode testar Pode testar Ok Eu vou jogar o farol De um De um De um prédio Do Vou Vou jogar ele lá Do Observatório Da minha casa Ele vai cair lá E pô Eu tô voltando Para casa Sendo que eu já tenho cama Eu não sei Talvez porque eu queira Vamos ver se algum ovinho Já chocou A Rose e o Jack Já estão abandonados Faz muito tempo Rose Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Rose Não Só pode abrir uma Senão Rose e o Jack Fogem Daí depois dá merda M不要 Mães 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 Ronaldinho Gameplays Nossa De repente Aleatoriamente Ronaldinho Gameplays Galera Esse cantinho aqui é muito secreto É muito secreto Comeu Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado É, foi só eu pegando madeira Só eu pegando madeira Gente Esse vídeo foi só eu pegando madeira Não vai ter mais nada Nesse vídeo Sério É só eu pegando madeira Não, é sério Tipo É só eu pegando madeira Pode sair Que eu só vou pegar minha madeira Você ainda não foi embora? Eu já disse que é só eu indo pegar madeira É só mais eu indo pegar madeira Vocês que não acreditam em mim? Parece que vocês Não sabem o que é acreditar em mim Que eu não vou fazer mais nada Não vou fazer mais nada Eu só vim pegar um item E eu já vou voltar E vou pegar madeira E vai ser isso O episódio Só eu Pegando madeira Eu nem sei Por que Sem ele Tá aqui Ah, talvez pode ser Por causa da thumbnail Espertinho Espertinho Para você que ainda está vendo Parabéns Parabéns Mas eu só vou pegar madeira Eu só vim aqui Só para pegar madeira Só Por que Que eu viria por outra coisa Parabéns Parabéns Se inscreva no canal. Como é ali? Eu olhei ontem para o Guardian. Depois eu vou lá. Eu não sei como é que faz. Para pegar você no balde. Eu queria ter um peixe. Mas ninguém quer que eu tenha um peixe. Tem um alhame ali. Calma aí, galera. Vamos ver se aquilo lá é um tempo o Guardian. Calma, calma. Calma, calma. Não é não, mas vale a pena explorar. Calma, calma. Calma, calma. 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 Não tem tesouro feio. Não, 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 não. Eu vou comer. Calma. Então aqui tem que ter Então não tem nada Eu vou embora Esse episódio foi um fracasso E ela lhe ama Deus te ama Deixa eu pegar essas canas De açúcar Ah, no próximo episódio vocês vão ver Eu vou fazer um bagulho Eu tô falando bastante bagulho No próximo episódio a gente vai fazer um preparativo Pra fazer um negócio Vocês já vão entender Vira Vai Meu, o que aconteceu com a minha casa? Bugou tudo Então galera, eu acho que esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like se você gosta do André Carpa Gameplay Baringudengo do Baringudengo Gameplay Do mal Do cara safado piranhento Do abacate Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Até a próxima Falou e fui Tchau 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 Tchau